Fala galera, Capitão Fraco aqui pra mais um Frota Update E eu tô aqui no ABK Estúdio, certo? Com o Alexandre e com o Thiago pra falar com vocês as notícias da semana Bem turma, estamos todos atualizados com essa semana fantástica aí O entretenimento, muita coisa Sempre tem, né? Vamos falar a verdade? Sempre tem coisa acontecendo O Fandom Man está maluco, muita informação, muita Muita coisa, informações vazadas de tudo quanto é lado Teve muito mais informação vazada do que afirmação oficial É, mas assim, vamos pra uma afirmação oficial Foi falado no Twitter Tom Welling, que faz o Clark Kent em Smallville Finalmente confirmado com certeza para Crises das Infinitas Terras da DC E aí turma, vocês gostaram? Cara, eu adorei, na verdade eu adorei Quanto mais gente, desculpa, quanto mais gente trazer melhor Mas fala aí, fala aí A gente já sabia que ele estava participando Na verdade ia ser um erro se ele não estivesse nesse meio Mas agora a gente se conclui os três super-homens que fazem parte da Crises das Infinitas Terras Não tem outro, seria Tim que ser ele Então, cara, eu tô mais que feliz e tô vendo aí uma revolução na televisão americana Com essa sequência dos Infinitas Terras chegando por aí Eles estão conseguindo pegar todos os seriados que apareceram na Warner E trazer todos até o Animated Series No Animated Series, que o Bruce... Não, eu esqueci o nome Eu esqueci o nome do cara Mas o dublador Master Mega do Batman A voz do Batman, que todo mundo conhece Vai estar como o Batman Ele vai botar a roupa do Batman Live action, cara E ele tem cara de Batman Eu gostaria que ele colocasse uma roupa de pano Eu não quero ver um, de novo, um Batman Não, eu quero ver ele com aquela roupa do Batman Animated Do Batman Animated também É, ia ser fantástico E os botos estão que o Mark Hamill deve retornar como Coringa junto com ele O Coringa dele, né? Isso ia ser assim, tipo... Explodir, né? É, é Sabe o que é legal disso? Eles... A Warner quis criar, ou a DC quis criar um multiverso Que nem a da MCU Então vamos falar que todo mundo é canon, cara Tudo é canon Vamos trazer todo mundo, todas as terras O legal do Coringa O Mark Hamill já participou dessa nova seriata Já A Warner está como... Trickster Isso, como o brinquedo, né? Então assim, cara Ele não custa nada ele voltar pra participar disso daí Ele pode ser o Trickster e o Joker Ele já apareceu duas vezes Ele pode ser o Trickster e o Joker Esse que é o detalhe Porque nas múltiplas terras tem os... Tem as mesmas pessoas, né? Do mesmo jeito que o Brandon Roof, né? Ele vai voltar como super-homem da lenda da lenda da manhã Mas ele é o Capitão Átomo Nesse... Não, e ele vai continuar sendo o Capitão Átomo E ele vai ser o Superman Ele é o Superman Por que não? Vai ser, cara Vai ser algo muito bom Que nem o Flash Sim, ele já trouxeram o Wesley Shippe Ele foi o... Hã? Ele já trouxeram o Wesley Shippe Que é o Flash dos anos 80 Interpretando o Barry E ele também interpreta o Jay Garrick, né? Também o Jay Garrick E ele também é o pai do Barry E ele é o pai do Barry Eu tenho esse personagem já que ele tem E não vamos esquecer que eles já prometeram o Burt Ward E o Robin original, né? Nossa Fantástico Mas assim Se eu não posso ter o Christopher Heath Eu não posso ter o Christopher Heath Deveu a tocha do Christopher Heath Foi o Tom Willen Porque o Christopher Heath Foi na série do Tom Willen E passou a tocha pra ele Você tem a entrevista dos dois juntos Dessa passagem de tocha Apesar de parecer que o Tom Willen Não quer colocar coek em cima da calça Se aceitar a tocha Eu acho que... Eu vejo ele como a próxima geração super-homem, sabe? É, eu acho que foi um vacilo do Tom Allen fazer isso Tom Allen, posso falar pra ele? Não sou eu o nome É meu nome É, foi um vacilo monstruoso Porque a gente sabe que ele ficou totalmente desinteressado Cara, se sou eu que pego um papel desse Cara, bota cal, veste Faz a coisa acontecer Porque você poderia simplesmente ter revolucionado o cinema naquela época É épico o negócio Certamente Assim, o Cris das Enfeitas Terras A gente tem três super-homens Estamos tendo três super-homens Mas a gente sabe que apesar do super-homem prime, né? Da época ser o personagem principal Quem resolve a merda toda Quem dá o último soco É o super-homem clássico Terra 2 Que é aniquilado Eu acho que a gente vai ver o Tom Allen fazendo este papel Não o super-homem velho de 80 anos Terra 2 Mas ele vai fazer a função dele, sabe? Só que me pergunto Assim, é que assim O super-homem do Retorno Ele tava com a camiseta do super-homem de 80 anos Sim Só que quem você acha que tem mais caro do super-homem de 80 anos? O Tom Allen ou ele? É que o Ruf é mais velho, né? É, o Ruf é mais caro O Ruf é mais velho, mas ele que colocou É, sim Então, vamos lá Pra mim é isso Eu falo mais lá Também saiu muita coisa aí Que ainda não está totalmente fechada a porta do Homem-Aranha para a Marvel É verdade Gente, a Sony é uma empresa japonesa, tá? E pelo que eu entendo Os headhunts da Sony lá no Japão Não são contra eles se manter na Marvel E foram eles que mandaram a Sony Estados Unidos fechar o contrato Agora, a Sony Estados Unidos por causa do Venom Por causa do desenho que ganhou o Oscar do Homem-Aranha Falar, agora a gente consegue assumir Mas o pessoal do Japão não está tão... Não ficou tão feliz com essa decisão Não está tão feliz E tem muita controvérsia com relação a essa decisão Porque os parentes do Stan Lee falaram que a Sony vai tratar melhor o Homem-Aranha Como a visão original do Stan Lee E aí, só que tem todo o poder do Homem-Aranha no MCU E aí a Sony americana Está meio que essa briga entre a Sony americana e a Sony japonesa Porque os japoneses gostaram, querem Os japoneses adoraram Só que os americanos sabem que eles podem fazer diferente Eles querem criar o Spider-Verse Criar um MCU Só que só do Spider-Man, com o Venom, com outros... É, eles querem jogar ele no Venom-Verse Eles querem jogar ele no Venom-Verse Mas o meu problema é que eu acho Apesar de divertido, o filme do Venom é fraco Não é bom E saiu, eu estava vendo até... Teve um dia que saiu, não vi repercussão disso Saiu um boato de que eles estavam tentando renegociar E trazer o Venom para o MCU também Então ficou uma salada na última vez Eu escutei isso, que a Marvel está falando Que traz essa versão do Ed Brock e tal Para o MCU Como uma contra-proposta Porque parece que a Marvel realmente quer o Homem-Aranha Parece que eles tinham planos absurdos Bem, qual que é um que assistiu o filme? O último do Homem-Aranha Você sabe qual que é o plano da Marvel, né? E eu também acho Eu acho que tem um mercado já chinês Ele é japonês, tudo é aquela coisa É um mercado que... É asiático É o asiático Ele é fora do mercado comum Porque ele sozinho muitas vezes salva filmes Sim, é muito forte De tanta gente que assiste a esses filmes Que ele salva Transformers, por exemplo Transformers, os últimos dois foram feitos Pensando no mercado chinês E realmente teve a continuação A última versão do Transformers Foi por causa do filme anterior A gente vai ter agora Foi salvo por causa do filme anterior Anunciado para a fase 4 O filme do Shang-Chi Que claramente é para o público asiático Ou para quem não sabe O personagem de Shang-Chi Será que a gente vai ver o mandarim de verdade Dessa vez? É, eles estão falando que o mandarim real Vai ser o vilão Que eles vão arrumar Finalmente de verdade Apesar de ter a cena lá No DVD, tá? O mandarim de verdade Vai aparecer Eles vão arrumar o Homem de verão 3 Mas eu tô ainda esperançoso Sobre essas notícias aí do Homem-Aranha Detalhe Eles estão colocando referências Dos Ten Rings Dos Dez Anéis Em vários outros filmes Por exemplo, no Ant-Man Um dos caras que queria comprar o Yellow Jacket Era um dos caras Tinha uma tatu dos Ten Rings E assim por diante Em vários momentos do MCU Eles estão mostrando Mesmo depois de ter acabado Um dos Ten Rings Estava no original do Homem de Ferro E muita agora também Vamos comentar Porque tá aí Depois que o Patrick Stewart falou Que eles vão começar a gravar A segunda temporada de Picard É, em março Acabou de sair ontem essa notícia É, eu também escutei ontem a notícia Tá até vazando de nome de nave Tá um negócio aí É o nome espanhol, né? É, significa sereia Mas basicamente A questão é que A série nem estreou Não acho que vai ser um fracasso Pelo contrário Tô animado da série Gostei muito do trailer da série Mas você já tá programando Uma segunda temporada Sem nem ter nada Tem repercussão, é Mas assim Tem muitos caras confirmados Tem o Michael Dorn Que foi confirmado É, só que parece que ele não vai aparecer Eu acabei de ver isso hoje Vazou hoje É Parece que ele foi confirmado Tanto que tá a assinatura dele Numa placa comemorativa Sim, eu vi isso É, só que parece que Ele não vai voltar como o Worf Ele vai voltar como um outro personagem O que é o meu dele Como um outro personagem Olha, posso falar aí Uma loucura minha Eu já conversei com a Lay Isso aí essa semana Por que tem essa segunda temporada De Star Trek Porque o Picard, meu amigo Aceita Ele vai morrer nessa temporada Ele vai morrer nessa porra É, vazou isso também Ele vai morrer Porque assim Vamos ser sinceros Nós temos sete A gente tem Picard Sete de nove A gente tem data A gente vai ter o Hayek Vai ter Diana Essa série com certeza Ela vai ser uma brincadeira Pra gente Tracker Sabe? Uma puta homenagem E ele vai morrer no final E a série vai continuar Se chamando Star Trek Picard Porque vai ser a USS Picard É, eu já escutei essa série E esse E não tem como Você sustentar uma série Você me desculpa Com esses atores Caríssimos Entendeu? É caro demais Eu não acho que eles vão ter condições De manter isso Então eu acho que eles vão dar Essa baita homenagem pra gente E a segunda temporada Já vai ser filmada Porque é justamente isso Porque ela não vai ter mais o Picard Ela vai ser uma outra coisa Mas ele falou que abriu espaço Na agenda dele Pra essa filmagem Da segunda temporada Então por que ele vai abrir espaço Na agenda dele Se ele vai morrer? Eu acho que assim Enquanto eles conseguirem segurar o cara Eles vão segurar ele Eu nem ligo de matar o Picard Desde que ele não caia de uma ponte Eu tô feliz Desde que ele não caia de uma ponte Eu falei a mesma coisa pra você Eu não sei se ele morrer Não, porque o que pode? Me dá um Eu não ligo de se matar o Picard Desde que seja uma morte E mesmo assim não tem mais como matar o Picard Porque ele entrou no Nexus Então ele tá lá no Nexus O Nexus é a temporal O Picard tá no Nexus O Picard e a Gaina Tão eternamente jogando pôquer lá Mas assim O Natal eterno do Picard Eu tô muito curioso Mas muito curioso Agora pessoalmente Se o Michael Dorn Não vai interpretar um Klingle Duas possibilidades Ele não quer a maquiagem A teoria é que Essa confusão que deu com o Discovery Eles estão com muito receio De botar o Um Klingon em tela Um Klingon de verdade Que não seja Igual ao original da nova geração Se eles colocarem Um Klingon versão JJ Vai dar muita controvérsia Olha, assim Tudo que a gente Conhece do Dorn Ele não tava muito fã Ele não Ele falou que não era fã De ficar sentado Três, quatro horas Fazer maquiagem Se não fosse pra uma série dele Pra fazer um camion jogar É metido mesmo, né? Agora Eu pessoalmente Você tá lá Tudo A gente viu Os símbolos A gente viu Os cubos A gente viu tudo No trailer Com um visual nova geração Aí você vai colocar Aquele Klingon Discovery Lá E no Dorn Que já Que aquela maquiagem É muito mais demorada Que aquele Ele usava Ele usava Ele não vai aceitar Não, é que vai limitar A atuação dele Ele como Orph Ele tinha todo um conjunto De expressões, né? Mas... Sem matar aquela O rosto dele Mas você quer ver As pessoas realmente Se revoltarem É colocar uma maquiagem Diferente no Orph Aí você fala A maquiagem do Orph Nunca foi constante É Porque tipo Na temporada 1 Ela tá num tom de marrom Aí na temporada 2 Ela tá num tom de marrom Um pouquinho mais frio Até um pouquinho mais frio Nunca foi constante Só que foi detalhes Em mal e mal Né? Mas quem fala Que nunca foi constante É porque realmente Nunca assistiu Star Trek Se nunca assistiu Nem precisa estar aqui Não, eu tô falando E eu nem tô falando A maquiagem de Klingon Eu tô falando A maquiagem usada Pelo Michael Dorne Ela evoluiu Mas se você vê Uma foto dele Na primeira temporada Da nova geração E uma foto dele No game Você fala É a mesma pessoa É o mesmo cara É o mesmo personagem Detalhes E mesmo Porque é de se esperar Que mude Porque se passaram 20 anos Entre uma coisa e outra A pessoa envelhece Se você vê Uma foto minha De 20 anos atrás Atual Você vai falar É a mesma pessoa Mas tá meio diferente É o mesmo tamanho É Não sei A altura não mudou Eu sei Mas a altura eu sei Mas por exemplo Você vai reparar Que aqui O cabelo tava aqui E foi Isso é uma notícia Importante da semana? É Essa é uma notícia Importante A minha linha do cabelo Acabou com esse jeito Bem gente E eu acho que Só a linha do cabelo A última notícia Que eu queria conversar Com vocês Tudo bem É que o Felipe Maia Tá confirmado Para a StarCol O dublador do Trip Além de outras coisas E aí Vocês gostaram da notícia? Na minha opinião Eu ia fazer um evento Só com ele Na minha opinião Você entendeu? Porque o cara É um baita dublador É muito personagem Muito personagem É muito famoso Mas só o truco Sam Winchester Deadpool A narração do Chris Todo mundo odeia o Chris Só aí já ferrou Eu espero que ele tem muito mais Depois o Legolas Ele é o Legolas Do Senhor dos Anéis Cara Se você colocar CF-30 Dublador do Dublador do Não Dublador do Do Shane Sester Já dá vontade de gente Daquele troço Dublador do Shane Sester Vamos fazer um cartaz Só com o Sam É isso né gente É isso aí Deu Gente ó Os ingressos estão À vendas pelo site Starcom.nova FrotaBR Pronto com Os ingressos estão A 65 reais Ainda dá tempo Tá Não vai perder Além do Trip Além de ter a gente Lá Tudo bem Tá Além desse dublador É uma tarde De Jornal das Estrelas Dedicada para os 30 anos Da Frota E para você O fã Isso aí Obrigado Isso aí gente Ah dá uns recados aí Desculpa O meu recadinho padrão É curta o ABK Studio Que é onde a gente Tá gravando aqui ABK Underline Studio No Instagram Curta lá E me siga E o Diário do Capitão Em todas as suas mídias E redes sociais Aí é fácil De você procurar E achar no YouTube Com lives semanais Diário do Capitão E o meu recado E o meu recado é Tá vendo o sininho Que tem aí Clica ele Vai nas notificações E aciona ela Sabe por quê? Porque o YouTube Tá acabando Com os canais pequenos Pra se colocar Pra colocar os canais As grandes O YouTube quer virar A rede de TV Exato Então eles estão acabando Com os canais pequenos Com os criadores Então você tem que ajudar A gente A manter isso aqui vivo Então curte Compartilha Comenta E toca o sininho Gente É isso aí Falou galera Falou pessoal É aquela Você tem que me ajudar Pra eu te ajudar Pra gente ajudar Pra nós todos Nos ajudamos Tá bom Para isso Tchau 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 Eu tô com a minha barriga Só no tanquinho Tá gravando Não sei Não faço ideia Se tá gravando Claro que tá gravando Tá gravando Tá gravando 23 Ah tá Então tá Me fala quando é 10 Não tô pendendo Sei lá Tá bom Fala galera Capitão Fran aqui Pra mais um episódio De Feia Falta de dedos